Megamas, yeah, Demetrio, L.A., Mucadaff, this is the track, yeah! Yeah, I've been waiting for a track to spot on, my chance came now, you can't stop the storm, learn, I came in a game to hurt, your success is not enough, I've been shining for so long, guys stop illusion, please don't make confusions in my revolution, bitch you gotta call me revolution, observe how I take my claim and play my game, you ain't strong enough to stop this flame and fame, I got it, I got it. The way you said I wouldn't, and I did it the way you said I couldn't, you know, I'm big problem for y'all, it's just getting to resolve, I'm hard, no one can resolve. Hey, não importa onde estejas, b.b. dancação, take on the disc you know they try to dance, sim. Man deisco no blazer, não p hustla, acorda, If you ever say that all the talks are picol, okay? Não importa onde estejas, baby, dança e som Lembra todo o tiro, o estresse dança e som Matisse com um plato, não boda, acorda Dá todos os toques na roda É, cheque num bar, cheque num bar É, 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 cheque num bar, cheque num bar É, 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 é Levanta as orelhas, no ano da Síria, a Mayanga tá a falar Só patrimônio da Angola, angulei, se não tá publicar Catapurros e mais boar Moçou é jogo bruto, meus versos são fuzileiros Formam um batalhão, búfalo, cara, bicho chato Na mão de um bamba, atrás São baladas, estirteiros bem na fuça da tua craque Teu sonho é seco, pá da caras, deixa de ilusões Nigga, quem vê caras, nunca verá corações Muito nigga tá no game, só fazer o verbo encher Um compasso tem no beat, nigga tá a cantar pra quê? É bom não confundir, pô, teu clima não aquecer Vão cair bombas na tua casa, vais pensar que isso é guiné Mas geniza, boy, orão, nem eu quero ver-lhe citar É meu rap, é dupla, tipo bambino, itlinita A verdade lirical, deixa o beat super flaco Combustível, quarte, cor, sou orgulho do meu braço Não importa onde estejas, baby, dança, sou Lembra todo o tiro, stress, dança, sou Não diz como o clavo, não boda, acorda Dá todos os toques na roda Não importa onde estejas, baby, dança, sou Lembra todo o tiro, stress, dança, sou Não diz como o clavo, não boda, acorda Dá todos os toques na roda Don't wanna be D.L.A. Demetrio, Kadhafi, Cumbu no meu bolso As ruas são o meu staff, não é ninguém que te saque Se tu cas no peito, não mafiei, nem comprei Ganhei o meu respeito e você Dança só no Maia, não dorme sono Meu bifo não é na música, é a tiro ou a bono Moabu tá no forno, eu vou direto ao assunto Musicalidade mora na alma desse humano Ambulando manos de planos, cheia em mega massa Vida, audição, meu mambus, todos atrás da massa Sem essa salsa dá-me graça quando invejas Meu dedo vai à luta, esforça-te e não estejas Company ladies, com minimices Esse mambo é pra maestros e vocês são todos missos Eu só quero subir e se descer, é só pra prova, adeus Do meu lado, juro, não há nada que me mova Não me importam, não estejas, baby, dança-se só Lábra todo o tiro, se você se dança-se só Na disco, no clave, não boda, acorda Dá todos os toques na roda Não me importam, não estejas, baby, dança-se só Lábra todo o tiro, se você se dança-se só Na disco, no clave, não boda, acorda Dá todos os toques na roda Ei, xe, não boda, xe, não boda Ei, 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 xe, não boda, xe, não boda Ei, 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 ei Obrigado.